O veneno chega pelo ar, pela terra, é pulverizado, mata de todas as formas. A função dos agrotóxicos é ser um elemento de eliminar organismos vivos. Eles produzem doenças, que elas podem ser doenças de curto prazo e doenças de longo prazo. 40 mil proprietários rurais controlam 40% das terras e elegem, no mínimo, 120 deputados federais. A agricultura familiar, com 12 milhões de pessoas, elege de 10 a 12 deputados. Você tem, de um lado, a vigilância sanitária, que é um órgão ligado ao Ministério da Saúde. Do outro lado, você tem os órgãos ligados ao Ministério da Agricultura e aí tem, objetivamente, o conflito de interesses. Quando eu tenho o consumo de fertilizantes, químicos, de agrotóxicos, etc., uma parte significativa da renda da terra fica com essas empresas. No ano de 2010, essas indústrias juntas tiveram um faturamento, uma receita líquida de 15 bilhões de reais. Enquanto o agronegócio cria commodities para exportação, o pequeno agricultor põe comida na sua mesa. A única solução para a produção alimentar de forma sustentável vai ser através da agroecologia, em combinação com a agricultura familiar. Além de não conter agrotóxicos, o alimento agroecológico também, ele não porta expropriação da terra, ele não porta trabalho infantil, ele não porta violência contra a mulher, ele não porta contaminação ambiental dos rios, do solo, dos açudes, contaminação das pessoas e contaminação dos alimentos. Eu quero deixar para minha filha alguma coisa que seja preservado, que seja sustentável, que ela possa ter orgulho. Eu estou preservando minhas águas, eu estou preservando minha mata, eu estou preservando meus animais, eu estou preservando a floresta, eu estou preservando nossa saúde. Nós podemos ter uma monocultura da mente, que é uma ditadura militarizada, ou podemos ter uma diversidade da mente e da planeta, que é liberdade e prosperidade para todos. Legenda Adriana Zanotto